Próxima dúvida, a terapia online tem o mesmo resultado do que a terapia presencial? Bom, assim, já vi várias pessoas atendendo que atendem online e tal, muitas falam que tem o mesmo resultado, aí eu não posso falar que não tem e tal. Então se a pessoa que atende tem o mesmo resultado online, acredito que sim, eu acho que pode ter o mesmo resultado. Agora, que é um fato que causa uma diferença, isso causa, não tem como você falar que é a mesma coisa, não tem atendimento online, não tem atendimento presencial. Eu já fiz atendimentos online por um tempo e assim, é muito diferente, porque você, sei lá, falta alguma coisa na questão da relação, às vezes a gente sabe, porque eu acho que tudo depende do terapeuta. Eu mesmo sou uma pessoa muito espontânea e tal, que às vezes brinco, às vezes faço maneiras assim e tal, e se eu faço isso, por exemplo, aqui no meu consultório, com a pessoa, ela consegue sentir o que eu estou querendo dizer, sentir de onde eu venho, por que eu estou fazendo isso. Agora, se eu faço isso, a pessoa nunca me viu na vida, não conhece, não está no meu ambiente, ela está lá na casa dela, tranquila e tal, e vê um ser estranho ali na tela fazendo umas piadas, fazendo umas coisas assim e tal, sendo às vezes um pouco sarcástica e tal, ela não vai interpretar da mesma maneira que o sujeito aqui no consultório. Então, isso eu acho que perde um pouco, tanto é que foi isso que me fez parar um tempo de atender, fazer atendimento online, porque travou nisso, travou nisso, sabe, eu fazia algumas coisas assim do que eu normalmente faço no consultório, e normalmente dão resultados positivos, mas no atendimento online o sujeito, tipo, ah, ok, tipo, eu não conseguia, eu não conseguia o resultado que eu consigo normalmente na clínica, na clínica presencial. Então, assim, se tem o mesmo resultado, tem, né, porque muitas pessoas fazem, muitas pessoas se dão bem com isso e tal. Agora, não vai ser para todo mundo, não vai ser para todo mundo, nem para terapeuta, como por exemplo, para mim, pelo menos no momento isso eu posso, lá na frente, voltar a atender e me dar bem, né, claro. Então, por exemplo, não vai ser bom, não vai ser bom para alguns terapeutas, como também às vezes não vai ser bom para a pessoa, porque às vezes a pessoa precisa daquela questão, daquele contato, de ver, porque querendo não, fica uma coisa mais fria, né, você está distante, assim, você, tipo, uma coisa online fica uma coisa mais fria, mais distante. E às vezes vamos por uma pessoa que tem ansiedade, às vezes ela ir, né, ela ir no consultório e tal é muito mais benéfico também, porque ela está indo, né, ela está enfrentando o medo dela e tal. Então, vai depender, vai depender. Tanto do terapeuta como do paciente, não é para todo mundo, isso é o que eu diria. Se tem o mesmo resultado, tem o mesmo resultado, mas não é para todo mundo. Se fosse, o que é para todo mundo é o presencial, presencial para todo mundo, tranquilo. Agora, o online não é para todo mundo. Para quem é, né, para quem consegue, seja um terapeuta que consegue, que gosta e tal, eu, um paciente que vai e gosta e tal, né, que se identifica com isso, tranquilo, tem o resultado tranquilamente, ok? Então, é isso que eu diria para você. Se você, às vezes, está buscando isso, né, às vezes, né, tipo, ah, eu quero fazer atendimento, quero fazer terapia online e tal. Se não tem jeito, vamos supor, se você quer terapia cognitiva e não tem na sua cidade, não tem jeito nenhum, faça online, né, porque às vezes não tem outra opção. Aí, às vezes, o online pode te ajudar. E se você ficar tranquilo com isso, tranquilo. Mas também testa, né, vai e testa. Vê e vê se tem resultado. Lógico que não vai fazer uma sessão e vê, ah, não deu certo, né, uma sessão é pouco, né. Mas, é isso que eu diria. Então, tem o mesmo resultado, mas não é para todo mundo. É isso que eu diria.